Música Elias, muito esforço, teve que correr muito, o Portuguai foi premiado com a vitória em função dessa aplicação? É, graças a Deus, a gente vem trabalhando forte todos os dias, a gente todo dia vai duas horas para o Nogueirão, duas horas da tarde, o sol muito quente, então isso aqui a gente está mostrando que a gente tem muito trabalho pela frente, isso foi só mais uma batalha, a guerra começou agora, então é bola para frente e vamos ganhar as outras batalhas para a gente possa ser campeão do primeiro turno. Agora foi um Portuguai bem diferente daquele que a gente viu contra o Alecrim, né? É, foi tipo, a gente acertou o que tinha que acertar nos três, né, porque a gente estava dando muita brecha no meio campo, então de repente o Alecrim teve duas bolas, né, que eles foram felizes, mas aí a gente mudou a opção tática, que o professor Edinho vem fazendo um trabalho muito forte com a gente, tanto na parte física como na tática, então hoje a gente se lembra bem e saiu com a vitória aqui hoje com a glória em Deus. E você, além do lateral, também atua muito pelo meio campo também, arma jogada, enfim, muitas das jogadas do ataque do Portuguai nascem dos seus pés. É, graças a Deus, né, eu venho trabalhando forte, né, e todo mundo sabe que o jogador tem que ter várias posições, uma ou duas, então eu venho atuando como meio atacante, então o professor Edinho no jogo contra o Alecrim me botou como lateral, né, e contra o primeiro jogo contra o Globo, primeiro tempo, então a maioria das bolas vem passando pelo meu pé, né, então eu sou feliz de estar aqui em Portuguai representando, né, e graças a Deus vem dando tudo certo.